Olá, meus amigos da TV Impacto e do Jornal Impacto, estamos de volta hoje trazendo um convidado muito especial aqui. Inclusive se trata de uma pessoa com quem eu já tive contato há muito tempo, é da região aqui, é o nosso coronel Osmar Nascimento. Para ficar bem claro para aqueles que não o conhecem, é da região, inclusive irmão do delegado Nelson, que inclusive quem nos trouxe aqui acompanhando o senhor. É um prazer recebê-lo aqui na TV Impacto, coronel, e eu vou lhe fazer uma surpresa, porque ninguém programou a pauta, e eu vou fazer a surpresa, porque o meu assunto eu acho que interessa tanto ao senhor como a mim e toda a sociedade. A questão de segurança, a gente já é envolvida nessa situação da corona. Então, como é que o senhor vê essa questão da segurança pública, e eu não quero que o senhor fale apenas em dimensão regional, em dimensão nacional. Oswaldo, primeiro te agradecer por receber aqui, é uma alegria muito grande estar aqui te revendo, voltando sempre a Santarém, aqui na TV Impacto, e falar de segurança, Oswaldo, é o que eu gosto. Eu digo que, embora seja engenheiro há 26 anos, embora tenha sido oficial do Exército por 6 anos, por 28 anos eu fiz segurança pública. E nesse momento, se você procurar por onde qualquer canto você queira, medir com qualquer pesquisa, você vai ver que a população paraense só pede uma coisa em urgência. E chama a segurança a pegou-se. Inadmissível, viu Oswaldo, que o Brasil, como o nosso, passe hoje por dados estatísticos de guerra. De guerra. Nós tivemos somente... Até maior do que determinado... Se você pegar os países do primeiro mundo, o que morre aqui no Brasil é quase a metade do que se morre em todos os países do primeiro mundo. Só para a gente ter uma ideia de dados, ano passado foram 64 mil mortes violentas. 64 mil mortes violentas. É uma população inteira, uma cidade inteira, foram violentamente mortos. Quem morreu? Os jovens negros das periferias. A maioria das pessoas jovens estão sendo mortas. E você diz, não, mas a polícia trabalhou e fez alguma coisa. É lógico que fez. A polícia apurou 7%. A polícia apurou menos de 5 mil pessoas foram acusadas formalmente pelos crimes que cometeram. E menos de 50% só foram presas. Ora, é fácil fazer conta. 64 mil mortos, 5 foram acusados, metade estão presas. Ou seja, nesse país tem uma mãe de tudo isso. Chama-se impunidade. É verdade. A maior vertente da geração de criminalidade nesse país chama-se impunidade. Aí você diz, mas é genérico, é muito aberto. Então vamos fechar um pouco o tempo. O que gera impunidade nesse país? Primeiro, legislação. A nossa legislação é muito benéfica, é muito frágil, é muito antiga. O Código Penal de 45 precisa ser revisto. O Código Processual Penal nosso precisa ser revisto. Não se pode imaginar que o país do século XXI seja regido por uma legislação quase de um século atrás. É impossível cuidar disso. E sem contar que quando entramos pelas legislações, existem toda essa flexibilidade de recursos que nós acabamos com as impunidades. E quando vai alguém preso aos votos, você sabe disso, tem a redução de pena, tem o bom comportamento, tem o cidadão que tem que sair para ver a mamãe no dia das mães, tem que ver o papai e não volta mais. E o pior, você vai no sistema penitenciário, só no Pará, você tem uma população de 18 mil detentos. Aí você vai pesquisar esses 18 mil detentos e diz, nossa, mas tem quase 30% que estão sem ser julgados. Estão com prisão preventiva. Eu fui pesquisar isso. Sabe o que aconteceu? Desse que estão com prisão preventiva, 70% são reincidentes que saíram para beijar o papai noel no final do ano e cometeram o crime de novo. E foram presos novamente por esse crime, mas não são condenados. Então, na verdade, o que existe é uma impunidade. O ex-país toma para si a rédea de que segurança pública precisa ser sério e quem erra tem que ser punido. E punido com seriedade. Ah, mas as nossas cadeias, o sistema penitenciário nosso não funciona. Precisa investir no sistema penitenciário. Mas eu quero, nesse primeiro momento, Osvaldo, discutir a sociedade. Essas 64 mil pessoas que foram mortas ano passado, e se indicar como está esse ano, vão passar dos 80 mil. Porque só esse mês, só esse ano, desculpa, no Pará, já são 22 policiais mortos. PMs, amigos meus, que serviram comigo, como a Cabo Fátima, que morreu semana passada dentro da própria casa. Morava no Curuçambatra, servia no 6º Batalhão. Eles não respeitam mais polícia hoje, Osvaldo. O que está acontecendo é que o crime é organizado, está migrando dos grandes centros com o Rio de Janeiro e vindo para o Pará. E nós estamos numa letargia. Nós não estamos reagindo e nem acompanhando nem o crescimento da população e nem o crescimento da violência. O quadro que está hoje para nós é que esse sistema que está aí da segurança pública, e eu vou falar isso aqui pela primeira vez aqui para você, Osvaldo. O sistema da segurança pública está falido. da forma que está colocado, está falido. Ele não tem condições de fazer enfrentamento à criminalidade do jeito que está. E aí, qual é a solução? Pois é, na verdade as pessoas vão dizer, o coronel está só apontando os defeitos. Não. A gente tem ideias e propostas muito claras em relação a isso. Primeiro, precisa chamar a responsabilidade do governo federal. É o grande algoz das vidas que estão sendo tomadas das famílias, das pessoas que estão morrendo na mão de bandido. O grande responsável chama-se governo federal. Que não investe em segurança pública. Que não põe dinheiro em segurança pública. Osvaldo, nem o dinheiro que é carimbado, que é do Fundo Nacional de Segurança Pública, foi criado em 2001 lá para o Fernando Henrique. Nem isso o governo federal passa. Nos últimos anos, menos de 30% desse recurso foi liberado. Menos de 30%. Ou seja, a polícia não consegue comprar viatura, não consegue comprar carro, não consegue botar o policial dentro de um estande de tiro, treinando que a atividade que ele exerce com arma de fogo, que está no meio da sociedade, ele não treina tiro. Não treina por quê? Porque não tem recurso. Porque o governo federal não coloca recurso. O governo federal, em vez de fazer segurança com responsabilidade, transfere para os estados. E os estados não têm condições. Essa é a grande verdade. Enquanto o governo federal... Vou te fazer uma conta que você deve falar comigo, com certeza que você está atento a esse tema. E o Rio de Janeiro? Sim, eu ia exatamente te buscar. Porque no Rio de Janeiro hoje teve intervenção do governo federal. Houve intervenção. E é preciso ser dito, por alguns desavisados de me perguntarem isso um dia na entrevista em Brasília, Toronel, o senhor concorda com a intervenção militar no Rio de Janeiro? Não tem intervenção militar. Na verdade, não tem intervenção. É intervenção federal, prevista na Constituição, que poderia ser na saúde, na educação, por uma casa na segurança pública. E por definição do presidente da República, referiu que o Exército pudesse estar à frente da condução dessa intervenção federal usada pela... Oswaldo, como oficial do Exército, eu sei que o Exército cuida da soberania nacional. Ele cuida da segurança do país, das suas fronteiras, da postura do país com um país independente. Não está preparado para fazer segurança pública. Agora, Coronel, você falou em fronteira, eu lembrei. O problema é que o grande armamento que tem hoje na mão de bandidos vem pelas fronteiras. É, pois é. Aí você vai dizer o seguinte, vamos andar no sul do Pará, nas grandes rodovias que você tem aqui, acabadas, abandonadas pelo governo federal, você não tem polícia rodoviária, que é do governo federal. Você não tem efetivo da Polícia Federal, que é do governo federal. Entendente? Ou seja, as fronteiras que poderiam ser guarnecidas pela Polícia Federal e pelo Exército Brasileiro não é feita por falta de recurso. A Polícia Federal não tem recurso para atuar nas fronteiras. O Exército Brasileiro não tem dinheiro para ser colocado nas fronteiras. Ou seja, nesse país, segurança pública não é prioridade. Não é feita prioridade. Aí vamos voltar para o Rio de Janeiro. O Exército está na rua. Eu sempre digo que o Exército vai levar moral, o Exército vai levar disciplina, o Exército vai levar capacidade de mobilização, vai levar efetivo, mas não sabe fazer segurança pública. Sabe por quê, João? É como você pega um menino de 18, 19 anos que vai servir à pátria, sai de casa para cumprir o dever de fazer o serviço militar. E você coloca ele para combater. Lá no Morro da Rocinha, ele vai tomar um tiro de R15, vai tomar um tiro de ponto 30. E eu quero ver o que vão dizer para a mãe desse garoto, que não foi treinado para combater. Ele foi combatado com uma guerra. Guerra essa, que é a nossa última experiência. Foi lá no Paraguai, quando o Duque de Caxias ainda era o nosso comandante do Exército. Eu respeito o Exército, tenho um carinho especial para o Exército, mas entendo que o Exército tem que voltar para os quartéis e fazer o seu papel de soberania. Que haja recurso no Exército brasileiro para lhe ajudar a guarnecer as nossas fronteiras. Quem tem que resolver segurança pública, Osvaldo, é quem tem de segurança pública. É lógico que o Rio de Janeiro sofreu uma grande epidemia de corruptos, que foram desde o governador e até as instituições foram contaminadas. Isso precisa ser limpo. Inclusive, coronel, essa questão da própria corporação com o envolvimento de pessoas lá, que na verdade não são militares, são bandidos. São bandidos que estão fardados, como bandidos que estão vestidos de governador, como bandidos vestidos de presidente da Assembleia, vestidos de presidente do Tribunal de Contas. São bandidos, bandidos de colarinho branco. E isso contagia, porque essa impunidade vira uma epidemia no país. Eu acho que o Exército contribui no sentido de levar moralidade para as forças policiais, para as forças de segurança pública. Mas, feito isso, o Exército tem que recuar para os quartéis e as polícias precisam ser moralizadas e investidas para que haja isso. A minha grande discussão, Oswaldo, nessa questão, é que se criou hoje o Ministério da Segurança Pública. Mas, quem cuida da Segurança Pública? Quem é o nosso ministro? O nosso ministro, ele tem uma experiência vasta com a Segurança Pública. A experiência que ele tem, toda vez que ele passa pela entrada do seu prédio, do seu belo prédio onde ele mora, ele deve conversar com o porteiro. E aí ele deve entender, daí que Segurança Pública é explicado pelo porteiro. Porque quem tem que fazer Segurança Pública é quem tem Segurança Pública. É quem sentou no banco de uma viatura, quem passou a noite dentro de uma delegacia, quem trocou tiro com bandido, quem teve que prender menor e ver esse menor ir para a rua e, no outro dia, fazer enfrentamento à própria guarnição da PM. Então, nós temos que discutir isso com seriedade. E por isso que a gente discute que o Senado Federal é o melhor local para que se discuta políticas públicas sérias para dentro da Segurança Pública. E eu tenho uma alegria muito grande de poder fazer essa discussão. Fazer essa discussão porque o Senado brasileiro nunca teve um policial. Nós precisamos quebrar esse paradigma que tem nos incomodado na Segurança Pública. Então, vamos colocar quem tem Segurança Pública. Quem sabe fazer, quem tem experiência, quem tem experiência de vida, que tem uma vida limpa, que passou a vida inteira sendo testado, sem sequer um dia avançar ou se servir da coisa pública, mas servir ao público e essa é a grande discussão que a gente faz. Então, eu fico feliz de fazer essa discussão, mas muito preocupado para que, nesse momento, as instituições, as polícias, o judiciário, o Ministério Público, os direitos civis, os direitos humanos, possamos dar as mãos agora. O Estado está sendo enfrentado, no Pará especificamente, pelo crime organizado. Nós precisamos fazer um grande pacto de enfrentamento ou poderemos ser um Rio de Janeiro daqui a pouco. Porque dentro dos comandos de crime organizado, há promoções. Sim, eu ia entrar nessa questão, em relação à morte de policiais. Rio de Janeiro e agora o Pará também, esse início de ano já tem um número exorbitante de IPMs assassinados. Exato. Por que estão matando muito policial? Por incrível que pareça, os comandos organizados estão migrando dos grandes centros, como o Rio de Janeiro. E, na verdade, a maior alimentação desse crime organizado é questão de tráfico de drogas. Essa, sem sombra de dúvida, essa é uma guerra que o Brasil está perdendo, que é contra as drogas. Nós estamos perdendo essa guerra. E esses comandos estão migrando dos grandes centros, como o Rio de Janeiro, vindo para cá, para o Pará, para o Amazonas, para o Ceará, e procurando outros centros para melhorar a distribuição. E, pasme, Osvaldo, dentro desses comandos há promoções. E, como eles estão instalando novos quartéis de comando de crime organizado, eles estão formando o seu exército. E precisa ter pessoas promovidas, de confiança deles. E um dos testes maiores é exatamente esse, matar policial. Quer fazer parte do nosso grupo aqui, tem coragem de matar um policial? Tem que provar que sabe matar. E, olha, vejam, ou nós temos um serviço de inteligência forte, e aí precisa de dinheiro, para que nós possamos investigar esse crime, prender de forma forte esse criminoso. Uma das minhas propostas, Osvaldo, é que, em confronto policial que for morto, além de ser considerado crime indiondo, para esse criminoso que atirar ou matar um policial, que ele não tenha nenhum benefício na lei, até o final da sua pena. Essa é uma discussão que a gente faz, para que resgate o respeito pelas instituições de segurança pública. Ora, porque senão daqui a pouco o Estado vai ser desmoralizado. E o que a gente vê é que parece que o Senado hoje está tão preocupado em quem vai ser condenado, processado, a jato, lavado, entendeu? Que não tem mais tempo para discutir essa questão tão forte que é a segurança pública. E eu fico muito feliz, Osvaldo, de estar aqui contigo, de estar aqui em Santarém, que é a minha terra, onde eu sou coronel. Tem meu irmão, que é polícia civil lá em casa. A gente tem uma relação muito forte com a questão da segurança. E poder discutir, graças a Deus, eu tive agora uma reunião com o meu amigo, o coronel Tomaz, e nós estamos vendo o dado da região aqui, a contramão do que está acontecendo no Estado, a polícia civil e a polícia militar aqui em Santarém, está reduzindo os dados, tanto de homicídio, como de roubo, furto. Isso significa que ainda no interior, fora dos grandes centros, ainda é possível se viver com um pouco mais de qualidade. Mas, não tenha dúvida, isso está chegando na região da capital, na região metropolitana, e vai chegar no interior, se nada for feito. Coronel, antes de encerrar a nossa conversa, essa discussão muito boa sobre a questão de segurança pública, tem a paz política também. Já falamos aí que, o senhor acabou de dizer, que no Senado não tem um... Um policial. Um policial. Tempos da República. É, senador. E, de repente, uma pré-candidatura do coronel Omar Nascimento, ao Senado? Olivaldo, a gente discute isso, está colocada uma pré-candidatura, mas candidatura só após as convenções, mas a gente está discutindo, porque é possível discutir isso, não dá mais. Nos indigna a corrupção, nos indigna a olhar a televisão e ver que esse país não tem mais jeito, de dizer que eu vou mudar desse país, que eu vou não sei para onde, e a gente se acovarda. Como a covardia nunca foi o meu feitio, eu nunca aceitei isso, tem um grupo muito forte, colocado pelo prefeito Manoel Pioneiro, pelo grupo da região metropolitana, pelos nossos companheiros da polícia, em nos colocar à disposição de uma pré-candidatura ao Senado. Entendendo? Você é toparido? Com certeza. Ao longo dos meus 28 anos, são 33 anos de serviço público, 53 anos de idade. Eu só tinha um obstáculo, Osvaldo, que era a minha família, a minha mulher e minhas três filhas. Filho, inclusive, mais velho, que estuda aqui em Santarém, está fazendo o último ano de medicina na UEPA, minha mãe mora aqui, meus irmãos moram aqui, e era a discussão para que eles pudessem me autorizar, porque eu sou um homem de família, eu acredito que a família, como uma célula da sociedade, família essa que tem sido tão degradada nos últimos tempos, tem sofrido tantos ataques, mas a partir do momento que a minha família, minhas filhas me autorizam, porque entendem que o Estado do Pará, que me recebeu de braços abertos quando eu era muito criança, que é onde eu pude criar as minhas filhas, onde eu pude construir minha família, onde eu tenho tantos amigos e parentes, não seria covarde de agora me negar a esse desafio. Está colocado esse desafio, estamos caminhando o Estado, discutindo com as pessoas, ouvindo cada uma das pessoas, as vítimas, os policiais, tentando entender a complexidade do processo, mas com muita disposição, com muita saúde, para que chegar um dia lá no Senado, a gente possa fazer essa discussão, não porque acha bonito, ou que quer discutir sobre os mortos, seja dos civis ou dos militares, mas para discutir, para que não haja mais mortos, para que a gente leve, ou pelo menos esses números, para números suportáveis e razóáveis. Essa é a nossa disposição, estamos colocados, temos discutido isso, mas na verdade a sociedade é que vai avaliar, a sociedade é que vai julgar a nossa vida, entender lá na frente, se é esse o processo, o caminho mais fácil, mais adequado, para a gente resolver a questão de segurança. Está certo. Maranel, foi um prazer receber, mais uma vez agradeço a sua participação aqui, e é uma discussão que a sociedade tem que se envolver, todos os segmentos têm que se envolver, porque ninguém vive sem segurança, estamos para vivermos felizes, para vivermos bem na nossa casa, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, é preciso segurança pública. Sem dúvida, Osvaldo, sem dúvida, te agradeço mais uma vez, muito obrigado, obrigado a todos os telespectadores, para a TV Impacto, obrigado, Osvaldo, te rever novamente aqui, companheiro do futebol, que eu cantas vezes vi, adiar jogo do São Francisco, lá atrás, quando a gente jogava, inclusive mandar um abraço, para o Belterra, para o Filiba, para todos aqueles que fizeram futebol, são os moleiros da sua época, são os moleiros da minha época, e fico muito feliz, um abraço, obrigado a todos, felicidade, obrigado, Osvaldo, prazerzão estar aqui contigo. Prazer, Emil, é isso, é a TV Impacto, sempre levando a melhor informação, pra você. Obrigado.